Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, levante assim as tuas mãos pra cá E a gente é tão irmã, que as vezes a gente chega e ela fala, essa roupa não é tua, é minha, me dá E eu, tá bom, pega, leva E aí, a última vez que ela veio, eu falei, essa roupa não é tua, essa roupa é minha E aí antes de ir embora, ela falou, pega, é tua, toma Essa roupa é minha, tá? Eu sei que Deus tem algo grande pra falar, pai, eu dou liberdade, pai Agora pro teu Espírito Santo, como foi ministrado aqui hoje A tua filha é serva, é ungida, tu tenha levado o Senhor em lugares tão altos, pai Lugares, Senhor, imagináveis, lugares, Deus, onde ela tem sido boca profética Lugares, pai, onde teu nome tem sido exaltado Espírito Santo, que a força da leoa que ela carrega Essa força de autoridade, essa força de governo Essa força, pai, de quebrar ciclos Essa força, pai, que a tua filha traz, Senhor Aonde ela chega, uma unção profética É liberada, julgos são quebrados, sentenças Maldições são anuladas Que o teu Espírito Santo Tem a liberdade pra fazer aqui nesse lugar Alcança as vidas que aqui estão Porque quem veio aqui, não veio somente pela pastora Veio, pai, porque quer receber algo do céu nessa noite Que teu Espírito tenha liberdade pra usar Abre a boca da tua filha Abre a boca profética E, Senhor, que os quatro cantos da terra Sejam pequenos pra ela nesse tempo Porque tu tem despejado uma unção diferente Sobre a vida dela A unção Que o céu tem despejado Sobre a tua vida Pai, que ela venha liberar hoje Sobre esta igreja Sobre este novo tempo Sobre as nossas vidas como pastoras Sobre este lugar Nós entramos agora, pai Debaixo dessa autoridade Em nome de Jesus Amém 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 Aplauda o Senhor Aplauda 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 Aleluia Graça e paz igreja Graça e paz Aleluia Por favor tome seu assento Deus seja louvado 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 Deus de recomeço O nosso respeito Ao Deus de recomeços A nossa alegria A celebração E satisfação A esse Deus sério Que não brinca em serviço Estamos muito felizes Por estar aqui nessa noite Estamos muito felizes Mãe Por compartilhar A alegria que sentimos no Senhor Você é um milagre Cada pedaço Do seu corpo Declara e grita A misericórdia E a visitação do Senhor Você está mais linda Do que nunca Sua linda Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Está todo mundo doente Lá em casa Mas a gente veio correr Tudo atrapalhado Só Deus sabe Os bastidores Da vida da gente A gente se arruma Coloca um salto E vem correndo Mas só Deus sabe Os porões Os bastidores Mas Ele é tão gracioso Que Ele tira lá E Ele diz assim O seu para hoje Para celebrar o milagre O milagre do Pai Jeruso O milagre dessa igreja Milagres de Angola O Pai Jeruso Gente É que a Silvina Conheceu a primeira mãe Jerusa E quando foi conhecer O Pai Jeruso Pastor Rogério Disseram para ela Ele é o esposo Da pastora Jerusa Aí não colocaram O nome dele Aí disse Ah, então Ele é o pastor Jeruso É o vovô Jeruso Então aí pegou Até hoje É o Pai Jeruso O vovô Jeruso Então para vocês É o pastor Rogério Mas para nós É o Pai Jeruso Deus abençoe Pai Que alegria Amanam Aham Outro milagre Obrigada Cadê o mano Deve estar por aí Trabalhando Mano Deus abençoe Muito E a essa casa Pastora Lu Pastora Cris Pastora Luciano Os pastores Que alegria Ver a Silma Que se abençoe Sobrevivente Eu sinto saudades De algumas pessoas Aqui hoje Toda vez que eu entrava Eu via o pastor Sato Com o olhar dele Cicular O japonês Mais lindinho Que a gente Já conheceu Na história Eu senti falta De algumas meninas De louvor Da dança Mas tudo bem Eu senti falta Do pastor Sidney Sentado com você Mas tudo bem Tudo bem Deus escolheu A melhor parte Tudo bem Tudo bem Eu não estou sozinha aqui E sozinha Eu nem existo Estou aqui com meu marido Meu amado Meu amigo Meu mestre Pastor Manuel Cadala Nosso Mahat A Silvina E o Daniel Em algum lugar E uma alegria De verdade Por favor Abra sua Bíblia Comigo E eu quero Celebrar Com você O amor Gente Tanta lágrima Aqui Eu até ia Manter a pose Sabe Usar o papel Medecidinho Aqui chique Mas Eu vou mesmo Ter que pedir O meu lenço Meu bem Por favor Está na bolsinha Do Mahat Raíssa ajuda Por favor Porque E se o Deus sabe O que vai acontecer Até o final Então é melhor garantir Porque daqui a pouco Estou catando o casaco Estou catando as flores Para limpar as lágrimas Está no fundo Meu bem Está no fundinho Obrigada Biel Que alegria Te ver aqui Biel Saudades De você Esses teus toques Profetas Que é bico Para lá É bico Para cá Maravilhoso Abra comigo Primeira carta Que Paulo escreve Aos coríntios No capítulo 13 Primeira Coríntios 13 Jéssica É tão bom Vi a Jéssica Cantar Saudade E o esposo dela Que eu falo Que é o Abrantes O Rodolfo Abrantes Até hoje Gente Não conheço O nome dele Chamou ele De Rodolfo Abrantes Porque eu acho Muito parecido Glória a Deus 1 Coríntios A Tachou Fala Falência Glória a Deus 1 Coríntios Capítulo 13 A palavra de Deus Diz assim Ainda que eu O meu próprio corpo Para ser queimado Tudo sofre Tudo sofre Menino É o amor É o amor Amém Glória a Deus Queridos Glória a Deus Né Glória a Deus Hoje O que nós celebramos aqui É uma festa solene Do triunfo do amor Da potência do amor Da autoridade do amor Da vida Da vida Do amor Qualquer pessoa Poderia Definir o amor Como um sentimento Etimologicamente falando Qualquer pessoa Poderia Definir o amor Como talvez Aquilo que desenvolve Depois de uma paixão Intensa Qualquer pessoa Poderia Definir o amor Como algo Que me leva Talvez A impulsos Que eu não consigo explicar Enfim Talvez qualquer pessoa Poderia definir O amor Como qualquer outra coisa Mas nós Nós Eu digo quem Família de Cristo Nós Olhando para a palavra Para nós O amor Não é um sentimento Somente O amor Não é algo Inexplicável Para nós O amor É uma pessoa E se chama Jesus Cristo Para nós O amor É permanente Para nós O amor É real E para nós O amor Ele é vivo Ele é vivo E está em movimento E você sabe Que tudo que movimenta Quando vem na sua direção Te movimenta junto Com ele Então o amor É esse Que movimentou o coração De Deus A ter uma atitude De dar Jesus A pessoa A Jesus Que é o nome Desse amor Para que possa Então Dar a sua Própria vida Para nós Em resgate A nossa perdição A nossa perdição Nos resgatando Do inferno Nos resgatando Da morte eterna Nos resgatando De uma vida Sem identidade De uma vida Sem história De uma vida Sem esperança De uma vida Sem perspectiva De uma vida Sem direção Para nos trazer Para um ponto Em que podemos Parar Então E ver A nossa história Sendo escrita Pelo dedo de Deus Como já cantou Tales A nossa história Não só sendo escrita Mas sendo muito bem Escrita Então nós vemos Em que o amor Ele faz Porque é isso Que o amor é Por ser uma pessoa Ela é movida A movimento Ela é movida A movimento Incrível isso aqui Ficou maravilhoso Movida a movimento Assim Eu não sei porque Que você não disse nada Aleluia Misericórdia Misericórdia Essa parte Eu não ensaiei com você Que eu ia dizer misericórdia Depois que você esquecesse Porque eu ensaiei com você Certo? Então misericórdia Quando você não entender Que eu já estou dizendo Aleluia Aleluia Glória a Deus Se dissessem Que cada grito Que você dá Determina uma vitória Na tua vida Eu juro Que você gritaria Mais alto, né? Pare de ser Muquirana Com glória a Deus Glorifica mesmo Pare de ser ambiciosa Pare de adorar Pouquinho Pare de adorar Quando está com vontade Quando você achar Que me tocou Porque agora Estou arrepiada Que agora Vou adorar Vou glorificar Pelo amor de Deus Pelo amor Como disse Jesus Pega a sua cadeira Levante e anda Jesus Ele se fez Carne E habitou Entre nós Jesus é o amor Jesus é a vida Jesus não é plano B Ele sempre foi O plano E quando nós estudamos A palavra Nos originais Sabe uma das coisas Que nós entendemos? Muito antes Da queda Deus já tinha O plano da redenção Ele não perdeu O controle Em nenhum momento Jesus Ele não é só A resposta Jesus Ele é a solução Ele é a resposta Ele é vida Ele é caminho Ele é verdade E eu estou dizendo Nessa noite Para alguém Que está aqui comigo Que ele é amor Ele é amor E Paulo Ele Traz para nós Um panorama Agora você já sabe Não de um sentimento Mas de uma pessoa Então veja comigo Que agora que você Entende isso Se tivéssemos Que refazer Essa leitura Seria Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se não tiver Jesus Serei como Bronze Que sou E como Simbalo Que retine Tá? Então quando você Vai comigo ali No versículo 4 Seria assim Jesus é paciente Jesus é benigno Jesus não Há quem ciúme Não, não, não Ele tem ciúme de nós De nós ele tem De nós ele tem Jesus não se ufana Jesus não se soberbece Jesus não se conduz Inconvenientemente Jesus Jesus não procura Os seus interesses Ele está focado Nos interesses Do Pai Jesus não se exaspera Não se ressente Jesus não se alegra Com a injustiça Mas regozija-se Com a verdade Jesus Tudo sofre Tudo creu Jesus Tudo creu Tudo sofreu Tudo suportou Tudo esperou Para que eu e você Hoje Pudéssemos entender Que o amor Está vivo Você é amado Você é amada Mesmo quando alguém Não disser Alguém que é importante Para você Saiba que você é amado Que você é amada Mesmo quando as pessoas Que você espera Que digam Que se declarem Para você Que façam uma postagem Não fizerem Saiba que você é amado Você é amada E isso é muito bom A convicção De que o amor Me amou A convicção De que o amor Me olhou Quando eu andava Nos meus delitos Meus pecados De repente eu falo assim Agora vou olhar para Jesus Eu me dou de cara Com o olhar dele E percebo Ele já estava olhando Para mim Eu vou dar uma piscadinha Para ele Eu percebo Ele já tinha me piscado Para mim Eu vou agradar ele Eu percebo Que ele já morreu Por mim Você é amado Você é amada E isso tem que te trazer cura Isso tem que te trazer força Isso tem que te trazer segurança Isso tem que te trazer alegria Você é amado Você é amada E não é pouco É muito Custou a morte Do filho de Deus Um homem perfeito Um ser perfeito Ele morreu A nossa morte Para que nós possamos Viver a vida dele Ele venceu A nossa guerra Para que nós possamos Desfrutar Da vitória dele Seja curado Seja curado Na sua identidade Seja curada Na sua identidade Seja curada Querida Seja curado Querido Não seja Um mendigo De amor Um mendigo De atenção Receba O amor Suficiente O amor De Deus É suficiente Não, não, não Eu preciso dizer Para alguém aqui hoje O amor De Deus É suficiente O amor de Deus É suficiente O amor de Deus Me completa Me restaura Me lenova Me alegra Me levanta Me... Oh, me reergue Aplauda com vontade Aplauda com força É maravilhoso É maravilhoso Principalmente Nessa fase Nessa fase Em que nós estamos Vivendo Um momento De recomeços Nós precisamos Entender Que alguém Me amou E quando eu Entendo E olho Que o amor Está vivo O amor É real E o amor Está em movimento E o amor É Jesus Cristo Então eu posso Me permitir Recomeçar Todos os dias Que eu cair Todos os dias Que eu apanhar Todos os dias Que me decepcionarem Todos os dias Que me frustrarem Não tem problema E eu não Recomeço Na minha força Eu recomeço No poder Daquele que me amou Primeiro Na autoridade Daquele que me amou Primeiro Na esperança Daquele que me amou Primeiro Diga eu posso Recomeçar Eu posso Recomeçar Isso é Maravilhoso Sabe por quê? Porque isso Nos traz Consolo Nos traz Consolo Nesse ponto Da nossa história Seja consolado Seja renovado E quando Deus Se dirige A um povo Para consolá-lo Ele tem Um propósito Muito maior Do que nós Podemos imaginar O amor Suplanta A dor Não importa O que nós Vivemos Nessa fase Toda Não importa Quanta dor Quanto gemido O amor Nos dá A oportunidade De recomeçar Sabe por quê? Porque o amor Me apresenta Opções Você já chegou Num restaurante Onde alguém Te apresenta Um cardápio E como sabe Que você Conscientemente Entra num restaurante É porque você Pode pagar Então você Merece opções E quando você Entra E você sabe Que você tem Um cartão Sem limite Né mãe? O senhor Entende bem Dessa conversinha Gente A mãe Coloca parênteses Aqui Abre um pouquinho Aqui um parênteses Depois me ajuda A lembrar Do que eu estava Falando Segura aí Num restaurante Estamos num restaurante Certo? Coloca aí A gente está Com a mãe Em Angola A gente está Num restaurante Onde vendem peixe Coisa chique Que nem Salomão Em toda a sua glória E a gente A mãe é assim Ó E você sabe Bem do que eu estou Falando Aí ela só Perguntava Olha Quanto que fica Em dólar Quanto que é Em dólar O povo atrás De nós Olhando pra ela Como quem diz Aí ó A reprodutora Dos dólares E eu tentando Colocar na cabeça Do povo Que não é bem assim Calma aí Não é bem assim Aí a gente Chega no restaurante E tal Aí a gente vai Naquele negócio lá Porque você escolhe O peixe O tipo de peixe E aí na hora Eles pegam ali E eles vão fazer Pra você O cartão No final Não está passando Não Não Calma Eu vou proteger A integridade Da minha mãe Não é que não tem dinheiro Tem dinheiro Mas é que o cartão É tão avançado Que não inventaram Nem máquina Pra passar aquele tipo De cartão Só que a gente Já tinha comido Cara É um constrangimento Você quer ver Quando a pessoa É crente Mesmo É quando o cartão Dela não passa Cara Aí eu já pensando Aqui ó Aí a gente Que é intercessora Já fica assim ó Já fica assim ó Sabe Jesus tem poder Sabe E aí já começa A pensar na vaquinha Que vaquinha Quanto que a gente tem Quanto 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 Aí Deus Levanta um anjo Pra falar Não peraí Deixa eu ver A nossa Fintrinha Não é que Esse cartão Realmente é muito Avançada Que não tem máquina Mas peraí Que a gente Já resolve E a conta Tá paga Então eu Que tava assim ó Que nem uma gatinha Já que Senhor Jesus De repente A gente vai resolver Se é essa situação Tá tudo certo Porque quando você Sabe que você Comprou algo E você não tem Como pagar Como é que você Se sente? Espremido Você não tem autoridade Porque você não consegue pagar Mas agora Escuta essa Lembra do cartão Da mãe Diferentemente Do cartão Do pai Dos pais Esse cartão Passa em qualquer lugar Esse cartão Tem máquina Em tudo que é canto Aí você chega E fala assim ó Quero esse peixe Quero essa bolsa Quero esse sapato Quero essa coisa Quero essa bíblia Quero tudo isso Quero tudo isso Quero tudo isso Aqui E você senta Você se acha Sabe por quê? Porque o amor Pagou O amor Pagou O amor Pagou O amor Pagou O amor O amor Pagou Por que que você Anda espremido Se o amor Pagou Não, não, não Você não está entendendo Olha aqui para mim Anda comigo Anda na minha frequência Como dizem as minhas filhas Anda na minha frequência Por que que você Anda espremido Se o amor Pagou Por que que você Anda espremido Se o cartão Passa Por que que você Anda espremido Se está tudo Liquidado Não, 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 não É porque muitas vezes Temos tanta confusão Na nossa identidade Talvez na nossa história Que a gente não tem noção De quão grande é a herança Que a cruz Liberou para nós Então eu quero olhar Para a tua vida E dizer Já foi pago O cartão Passou Já foi pago O cartão Celebre O cartão Passou Celebre Celebre O cartão Passou O cartão Passou Jesus deu O maior lance Por você Agora presta atenção É hora de você Dar o maior lance Para ele Jesus comprou As maiores brigas Por você Até morto Ele foi O amor Morreu por você Está na hora De você morrer Por ele Talvez não necessariamente Literalmente E se você morrer Por ele Literalmente Então a tua morte Foi a mais honrosa De todas Agora escute Mateus capítulo 5 Vai dizer Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem Caluniarem Falarem um monte de coisa Que não tem nada a ver Com vocês Regozijai-vos E exaltai Porque grande O vosso galardão No céu Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados Para de segurar Essa lágrima Se é uma lágrima Que cai em nome De Jesus Então é uma lágrima Nobre É um choro Nobre Então chore mesmo Porque você De verdade Será consolado Bem-aventurados Os que têm fome E sede De justiça Porque serão Fartos Não, escuta Ser farto É diferente De ser saciado Quando eu falo assim Quando você me leva Para a tua casa Para comer E eu falo assim Estou saciada Eu estou dizendo Para você Eu comi bem Só que ainda tem lugar Para uma sobremesa Então eu estou saciada Só que se eu te dizer Eu estou farta Eu estou dizendo para você Aqui não cabe mais As pessoas que são Boas de garfo Porque serão Fartos O amor Proporcionou Uma possibilidade De você ser farta Em tudo aquilo Que o Senhor tem Para você Então seja Consolado Seja consolado Pelo poder Do amor De Deus Seja consolado Outra vez Repito Porque o amor Suplantador O amor Silencia O medo O amor Vence O medo O amor Amordaça Covardia O amor É leve E simples O amor É prático O amor Sustenta No deserto O amor Gera E multiplica A gratidão O amor Faz milagres O amor Muda Destinos O amor Apresenta Possibilidades Tudo 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 Jesus Faz isso Com você Então você tem que fazer Com os outros também Não não peraí Eu não estou dizendo com aquela pessoa que você se dá bem Eu estou dizendo com aquela pessoa Principalmente aquela pessoa que é difícil de engolir Amar quem nos ama é para fraco Amar quem não nos ama é para... Não é para gente forte não É para gente ter mente ao Senhor Porque forte mesmo no reino não tem Tem umas pessoas que a gente fala assim Deus, me ajude, guarde as facas Porque se o Senhor deixar à vista Mas é quando você ama Quem não merece Que você é parecido com Jesus Porque você não merecia, mas Ele te amou É quando você perdoa Quem não merece E perdão é mesmo para quem não merece Porque quem merece nem nos machuca tanto Que você realmente entendeu Que esse amor se fez vivo Veio, habitou entre nós E eu vou usar realmente esse termo Te possuiu de tanto amor Te encheu, te preencheu Então você está à altura É esse amor Que aumenta a unção sobre a tua vida Você quer perder a unção de Deus sobre a tua vida? Pare de amar Você quer perder a unção de Deus sobre a tua vida? Pare de amar Você quer perder a unção de Deus sobre a tua vida? Você quer perder a glória de Deus de vista? Pare de amar Você quer ser a pessoa que só conta o milagre dos outros? Mas nunca conta o seu próprio milagre? Pare de amar Você quer ser a pessoa que fica sentada na cadeira? Anos e anos Vem ano e vai ano Vem ano Só observando E só contando As histórias do agir de Deus na vida dos outros? Pare de amar Agora Você quer ver Deus ao vivo? Ame mais do que você amou hoje Amanhã quando você se levantar Ame mais do que você amou hoje Você quer ver o Espírito Santo de Deus Se movendo na tua vida Na tua casa Na tua família No teu casamento Na tua igreja Ame além do teu limite Deus Está me doendo Mas por amor Eu me movo Quem ama se move Não acredito em gente que diz que ama a Deus Mas não se movimenta Não doa Não oferta Não abençoa Não faz missões Não prega Não ajuda na edificação do corpo Eu não acredito em gente que diz que ama Mas não sai da cadeira E Tiago Ele vai dizer Queridos Não amemos só De palavras Você quer ver o teu coração ficar endurecido? Pare de amar Ah é que eu sou uma pessoa forte Eu não sou muito assim Sabe? Não Você não é uma pessoa forte O seu coração endureceu Virou uma pedra Sabe por quê? O amor amolece E o amor deixa sensível a Deus O amor deixa o nosso coração sensível a Deus E o apóstolo Paulo Ele não vai dizer assim Ele é um pouquinho paciente É paciente Absolutamente paciente Absolutamente benigno Absoluta É absolutamente Isso Já viu aquela frasezinha Amor gera amor Nem sempre Jesus nos amou O que que nós fizemos com Ele? O que que nós fizemos com Ele? Ainda bem que a sua misericórdia foi derramada para nós E ela se renova todos os dias Seja consolado Seja consolado E é muito bom receber esse renovo nessa noite Sabe por quê? Porque quando nós somos renovados Nós recebemos restauração Quando nós somos restaurados Então nós recebemos Não só dignidade Mas mais uma vez Não só a oportunidade de recomeçar Mas a capacidade de recomeçar Porque tem muita gente que tem a oportunidade de recomeçar Mas não tem a capacidade de recomeçar Não basta estar animado Animada para recomeçar Você tem que ter força Impacto Coragem Visão Inspiração Autoridade Sabedoria Conhecimento Para fazer o que Deus te pede Obediência Para sustentar você No dia que você quiser fazer a tua vontade E acredite A nossa vontade sempre parece mais gostosa Só que ela tem prazo de validade Mas a vontade de Deus É plena É boa É perfeita Escolha a vontade plena de Deus Eu quero caminhar para o final dessa reflexão E eu quero te lembrar Que quando nós recebemos renovo Então nosso coração é alinhado ao coração de Deus Essa vontade plena Nos molda O que é ser moldado? Estar de acordo Estar de acordo ao padrão que Deus estabeleceu para nós Então o molde O nosso molde A nossa forma Sabe o bolo? Quando fazemos o bolo e jogamos numa forma Então quando ele termina Ele sai Conforme a forma Aqui temos Jesus Então nós somos esse bolo Que entra nessa forma E quando sairmos Estamos parecidos com a forma Por que? João capítulo 15 Jesus olha para os seus discípulos e diz assim Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Então nesse movimento de nós no Senhor Ele em nós Somos então moldados E quando nos levantamos Não importa o tombo Não importa a tempestade Não importa a luta Não importa o nível da dor Não importa o nível de dificuldade Ou de problema Quando nós nos levantamos A forma permanece intacta O bolo está perfeito Mas peraí Não, não, não A forma está intacta Não, a forma Por que? Nós Enquanto estamos nele E nos adequamos nele Na forma Ele vai moldando Tira o que não presta Melhora o que precisa melhorar Poda o que precisa podar E quando sai Olha todo mundo Fala assim Foi Deus Só poderia ser Deus E ele é amado É respeitado É glorificado É visto O reino é promovido É o amor Minha gente O amor faz milagre O amor faz milagre O adulto mais ranzizo Que te ver Quando uma criança vem Segura na perna Desse adulto ranzizo Fala assim Tia, eu te amo Tio, eu te amo Por mais ranziza que a pessoa seja Ela faz o que? Ela abre o sorriso Ela reage Você quer para as pessoas reagirem? Começa a amar Querida As casadas Levanta a mão Deixa eu ver Você quer para ele reagir? Para de gritar na cabeça dele Cinco horas da manhã Você não vai na igreja De novo, de novo, de novo Ama ele Você quer ser a virtuosa E a gente ainda está em março Comece a cozinhar melhor também Toda vez aquela berinjela Berinjela, berinjela, berinjela Aquele chuchu Gente, eu não sei para que Deus criou o chuchu, cara O chuchu é a coisa mais esquisita Que existe na face da terra E ainda eu fui descobrir Que o chuchu, cara Além de não ter sabor Se fica perto da outra coisa Suga o sabor também E a outra coisa fica sem sabor Cara, se alguém olhar para você E te falar Se você é crente de chuchu Te ofendeu demais Você tem que ficar muito bravo, cara Porque o chuchu é terrível O chuchu é um negócio terrível Linda, para de fazer todo dia aquele chuchu Ai, agora eu vou colocar uma cebolinha Então, a gente vai melhorando, sabe Criando, não É que toda hora é chuchu É chuchu Você pode jogar cebola É chuchu Joga tomate Ainda é chuchu Joga carne moída Ainda é chuchu O milagre nunca acontece Não vira picanha É chuchu E aí você todo dia Requentando, requentando Você, a pandemia já acabou Aquele feijão de 2019 Quando começou a pandemia Continua esquentando Para a sua família até hoje Ai, vamos esquentar Vamos comprar uma carninha Vamos esquentar Esquentar, esquentar Um arroz Uma semana toda Esquentando Você não tem vergonha não? A Bíblia diz assim Tudo o que vocês fazem Faça como se eu Como se eu Jesus gostaria De comer a sua comida Esse chuchu E aí que você faz Já estou te esclarecendo Não me leva na tua casa Para comer chuchu Não fala que eu não te avisei Eu estou meio ainda Resolvendo minhas questões Com chuchu Muito estranho, cara Para de requentar Jesus está gostando Do que você está cozinhando Para a tua família Jesus está gostando Da maneira que você fala Com teu marido Da maneira que você Marido fala com a tua esposa Você está fazendo Como ao Senhor Os teus pastores gostam Da maneira como você Se comporta como membro Você está honrando Seus pastores Como ao Senhor Seus pais As pessoas que trabalham Com você Seus funcionários Você fala como se Ao Senhor No trânsito Quando alguém te fecha Você profetiza Como se Jesus Estivesse no volante No outro carro que te fechou Jesus fechou Zaqueu Chegou Chegou Ele Chegou Fechou Zaqueu E falou assim Zaqueu Hoje eu vou Vou dormir Na tua casa Sabe o que Zaqueu fez Zaqueu Tem que aparecer Aqui mais vezes Aleluia Né É assim mesmo Gente Os trancos e barrancos Vamos empurrando Não tem problema O amor faz o que Tudo crê Tem paciência Eu vou ter paciência com você Você também tem que ter paciência Comigo Devagar Como ao Senhor Tudo Como ao Senhor Pare de ligar para as pessoas e perguntar O que você acha? Pergunta para Jesus Aí eu vou fazer assim, assim, assim Eu falei assim, assim, assim O que você acha? Pergunta para Jesus Se você fazer como ao Senhor Não vai precisar perguntar para alguém o que acha Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Se você fez como ao Senhor Então Ele gostou Então para de querer a aprovação dos homens Os homens nunca vão te aprovar Busca a aprovação de Deus E os homens vão ter que te engolir Porque você está cheio de Deus, gente Tem uma coisa mais bonitinha do que um homem e uma mulher cheia de Deus? A gente engole A gente glorifica A gente exalta A gente vai junto A gente cola junto A gente pede contato Você entendeu? Pare de querer se justificar Pare de querer provar alguma coisa Seja consolado Vamos terminar? Seja consolado Seja renovado Seja liberto Seja livre Seja pleno Seja aperfeiçoado Seja fortalecido Que a sua fé seja aumentada E então O apóstolo Paulo termina aqui Com uma direção Dizendo assim Ainda que eu tenha O dom disso O dom daquilo O dom daquilo O dom disso E são os dois mais lindos Acho o dom de profecia muito lindo Acho o dom de revelação muito lindo Muito poderoso O dom de cura então, gente É maravilhoso Alguém está numa cadeira de roda E alguém vem Que tem o dom da cura Colocar a mão sobre ele E levantar E dizer assim Levantem Cristo Jesus A pessoa levanta Gente, tem pessoas Que tem o dom da cura E é bonito É maravilhoso E o dom da cura Anda junto com o dom da fé É aquela pessoa Que olha e fala assim Eu olho pro céu Eu vejo uma pequena nuvem Só do tamanho da mão de um homem Mas eu nem preciso ver a chuva Porque por essa mãozinha ali É um sinal de que a sua chuva Vai descer Eu quero inspirar você A ter uma fé tão grande Que não vai precisar a chuva cair Pra você entender que a chuva está vindo Mas simplesmente O tamanho da mão de um homem Aquela nuvem Do tamanho da mão de um homem Conectada com esse amor vivo Então você vai se lembrar Meu Deus amado Meu Deus amado Porque ele Viu Cadê o pianista? Por favor, querido, vem aqui Tempo 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 Não há Mas eu entrei Eu entrei A minha vida Está na mão Do meu Jesus Receba a direção Receba a direção Receba um caminho Receba novos sonhos de Deus Busque isso pra tua vida Fala Deus Tem gente que talvez já nem sonha mais Com aquela cura Com aquele projeto Com aquela Eu não sei Mas o Senhor te dá uma direção aqui hoje O Senhor te dá uma direção aqui hoje Baseada na vontade plena dele O Senhor olha pra você O Senhor olha pra você e diz assim Pode prosseguir E eu estou trazendo avanço pra tua vida Eu estou trazendo aceleração Pra os teus dias Nós estamos vivendo em dias breves Onde pessoas com longevidade Estão sendo levantadas Pra contrariar a lógica Que esse homem Essa mulher Seja você Se levantando Pra contrariar a lógica Se levantando Pra contrariar a lógica Acreditando Que eu posso dar passos Porque quando eu dou um O Senhor coloca o terreno Se eu ando sobre as águas Elas não me afogam O fogo não me consome E do outro lado Eu cantarei O hino da vitória Receba a direção, querido Receba o caminho Receba a direção Receba a direção Onde tem direção Tem multiplicação Onde tem direção Tem recomeço Tome posse da fé Da força gerada por Deus Da alegria Não sei qual foi a última vez Que você riu Até lacrimejar Até o teu diafragma doer Mas comece a adorar Comece a se alegrar Sua alegria É uma arma espiritual Contra o inferno Quando não saber o que fazer Sorria Quando não saber como fazer Dance Quando não saber quando fazer Com quem fazer Ou por onde começar Lembre-se daquele que começa e termina Deus É competente demais Seu pai O amor É competente Ele não é como nós Existem dias Como somos muito competentes Mas existem dias Existem aquele dia Que você fala Meu Deus Que sentimento de incompetência Que sentimento de incapacidade Mas aí ele vem Te lembra Na sua incompetência Eu serei competente Na sua lacuna Eu serei completude Na sua fraqueza Eu serei força Apenas obedeça Seja santo Ande comigo E não ultrapasse os limites Da minha palavra E eu te surpreenderei Seja santo Deus trouxe pra você hoje Consolo Renovo e direção Consolo Renovo e direção Aleluia Consolo Renovo e direção Aleluia Consolo 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 Renovo e direção Como Biel Como Mãe Como Igreja Se coloque em pé Por favor É tempo de movimento Balança um pouco As tuas pernas Levanta um pouco A tua mão Movimente o teu corpo E diga pra você mesmo É tempo de movimento É ano de movimento Intimidade e movimento Diga pra pessoa Que tá perto de você Fala é ano de movimento Fala Movimente-se Levanta Movimente-se Sacuda ela aí um pouquinho Fala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Bora, bora, bora Recomece 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 Se você não lembra nada Dessa administração Sonhe comigo Eu olhando pra você Falando assim Recomece 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 Tá apertado Recomece Atrapalhou Recomece Complicou Recomece Recomeçar é refazer Recomeçar é reeditar Recomeçar é reescrever O Senhor diz pra você Selma Recomece Talvez dos seus escombros Recomece Recomece Talvez a partir do pouquinho Não importa o que tiraram Sobrou alguma coisa Recomece com o que sobrou Talvez não é suficiente Talvez não é suficiente pra você Você não precisa de mil sementes Você só precisa de um grão de mostarda Recomece Você não precisa de mil sementes Você só precisa de um grão de mostarda Recomece Não sei se teu grãozinho tá aí Mas recomece com ele E pra nós esse ano foi um ano de recomeço E no ano No livro 2020 O ano que não existiu Você poderá ver Nossas dores Nossos desafios Nossos medos Mas principalmente Como tendo a oportunidade De recomeçar Nós vencemos Porque todo dia O Senhor disse É, tá difícil, né? Segurava a mão do meu marido Segurava a minha mão E dizia Recomece Recomece Todo dia eu recomecei Quando estive no Jeitsemaní Eu disse pro Pai Pai Se poder Amandagas Rianamai Que passe de mim Este cálice E o silêncio do Pai Vindo em forma de um recomeço E a Bíblia diz que depois Os anjos vieram e serviram a Jesus Todos os dias No nosso Jeitsemaní Veja esse livro Como um Jeitsemaní Em que nós dizemos Deus Se poder Passa pro próximo nível Aí o Senhor fala Só depois dessa fase Recomece Só que tem um detalhe É um livro de força De resistência De esperança De reinventar-se E de descobrir Do que a fé é capaz Em cada página Você vai ver Deus te dizendo Recomece 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 Ah Deus está curando Alguém aqui agora E dizendo Recomece 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 Porque muitos de nós Têm dificuldade De lidar com mudanças E o Senhor está dizendo É tempo de mudança Recomece Recomece As mudanças são necessárias Recomece Quem não muda Não vence Recomece Eu estava Completamente desconfortável Com as minhas mudanças Mudanças literais Mudanças figuradas Tudo embalado Nas trochas Nas malas Nos cestos Nos sacos Mas na verdade Eu estava assim Dentro de mim De repente Eu me vi Noutro ambiente Noutra cidade Noutras verdades Noutras realidades Noutras demandas Enfim Noutras coisas Noutros tempos Noutras estações Eu até queria Recomeçar Mas não sabia como E o Senhor veio E disse assim Seja consolada Seja renovada E recomece Na minha direção Recomece Mesmo quando você Não tiver muito Recomece Mesmo no meio De muitas batalhas Eu estou lendo mesmo Tá gente Recomece Recomece Porque com novas Vitórias Vêm Novas Lutas Então recomece Recomece Se renda Aceite Aguente firme Mas recomece Os livros estarão aí Vocês poderão adquirir E eu já quero agradecer Obrigada por nos levar Para casa Em forma de livro Que o Senhor Fale com você Até aquilo que nós Não escrevemos Que você entre Para esse livro De uma maneira E saia dele De outra forma Recomece Eu quero orar Por você Que talvez ainda Não aceitou a Jesus Está aqui nessa noite Dizendo Eu quero aceitar a Jesus Por favor Se você está aqui Levante a sua mão Você que está dizendo Eu ainda não sou cristão E eu quero Aceitar a Jesus Se você está aqui Por favor Levante a sua mão Ou talvez você que diz Não, eu quero voltar Para Jesus Eu quero renovar A minha aliança Com Jesus Levante a sua mão também Ou talvez você que diz Eu preciso recomeçar Está doendo Eu até sou crente Sou cristão Mas estou frio Estou fria Não tenho conseguido Orar direito A minha feta fraca Estou cansado Estou cansada Por mais que eu receba Consolo Não fico consolada Estou deprimido Deprimida Com vontade de chorar Vem aqui Porque hoje É o seu dia Vejo mãos levantadas Vem aqui Porque hoje É o seu dia Enquanto você Vem aqui Você tem uma atitude Profética Saindo do teu lugar E vindo pra cá Você está dizendo Eu estou me movimentando E eu estou recomeçando E costa um pouquinho Mais pra trás Que ainda tem gente Vindo atrás É noite de recomeço É noite de recomeço E talvez você está Tímido ou tímida Esperando a pessoa Que está perto de você Ir também Ou talvez alguém Que te convidou Recomece Recomece Oh vô Segura o ombro do tio Aí por favor Tio Recomece Oh tio Recomece Oh tio Recomece Tio Recomece 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 A festa é de Jesus Na vida da mãe A feita é de Jesus Na vida da igreja Vila Zilda Mas a festa é do seu A alegria é do seu A satisfação é do seu Recomece Consolo Renovo E direção Consolo Renovo E direção Comece a se movimentar Faça alguma coisa Comece a marchar Por favor Aos pastores Aos diácolos Aos presbíteros Me ajudem a orar a ti